E ele começa com a primeira pergunta, Mestre, com relação à proposta do Orcabouço Fiscal. Quais pontos pode destacar como positivos e quais podem ser considerados negativos? Então, Carlão, essa pergunta aí eu acho que é bem interessante, não pelos pontos propriamente, mas por essa ansiedade que o mercado tem em geral. A questão ali de tentar falar de algo que ainda não está nem constituído. Assim como, se você pegar as lives da época do Bolsonaro, que falava da reforma tributária que ia passar, assim como a reforma previdenciária e por aí vai, você vai me ver falando sempre a mesma coisa. A gente tem um processo de, isso daí, diga-se de passagem, o Brasil devia ter mais disso, de ensinamento com relação ao estado de como as coisas são. Ensino cívico, acho que é o nome, mas de aprender, pelo menos o funcionamento básico dos três poderes, que eu acho que dá uma ideia mais clara do porquê que eu pego um pouco mais leve com isso. A reforma, o Orcabouço Fiscal ali, a reforma do teto de gastos, ele passa por todo um processo dentro do legislativo quando tiver um texto técnico, certo? Então, assim, se ver hoje em dia, e aí eu acho que grande parte do pânico vem disso, vende-se matéria, vende-se jornal, se consegue clique, quando você fala algo que não é tão parcimonioso quanto o que eu falo, certo? Sejamos honestos, o que eu falo não é a coisa mais enticing, não é a coisa que mais chama a atenção, tipo, vontade de ouvir o que ele tem para falar sobre isso, porque eu tendo a ser muito mais parcimonioso nas falas. Por quê? Porque não faz sentido hoje em dia, por exemplo, você ter uma opinião, olha, com base no arcabouço fiscal que foi colocado nesse momento, aparentemente parece que não sei o quê, porque eu entendo. Agora, se vê no jornal, notícia, análise, por aí vai, editorial especialmente, falando assim, olha, arcabouço fiscal é insustentável, arcabouço fiscal é cresce X e bababá, arcabouço fiscal é a solução dos problemas do governo, arcabouço fiscal é bala de braço. Não tem como falar nem para o positivo nem para o negativo, certo? Por quê? Porque basicamente nós ainda não temos nenhum texto técnico pronto, certo? O texto que vai ser mandado ao Congresso ainda não está escrito. Então, assim, essa parte me deixa meio, eu não digo confuso, porque eu entendo perfeitamente a intenção da galera tagarelando. Ah, economista X falou Y, economista Y falou não sei o quê, meu amigo, com base no quê? Com base na conferência que a verdade deu? Porque, assim, aquilo dali dá uma ideia, você pode ver lá no BEM que eu falo, sabe? Aquilo dali dá uma ideia de traços ali que podem ser cumpridos e virem a ser positivos, mas que dependem de uma cacetada de outras coisas, certo? A gente está vendo um dos pontos ali, só para exemplificar, um dos pontos ali bem fortes ali do arcabouço fiscal é o quê? É a ideia de que o governo vai atacar fazendo quem não paga tributação pagar tributação. E aí hoje a gente viu ali três destaques ali, é a aposta online, aposta em esporte, em jogo e por aí vai, a jogatina online, a parte ali de tributação do que eles chamam de contrabando de comércio eletrônico, que é basicamente começar a tributar operações como a XIN, a AliExpress e por aí vai, e por último ali a desoneração de alguns setores que as onerações não são estratégicas. Se você pega só esses três, você tem uma ligação ali vinculada possivelmente à parte da reforma tributária, que novamente é mais um processo pelo Congresso, certo? Então assim, eu não perco tempo, porque eu acho que é contra a Policente, eu não perco tempo confabulando sobre o que é positivo ou negativo no arcabouço fiscal, se a gente nem sabe o que vai ser, certo? Ah, mas a gente tem uma ideia, mas a gente tem uma ideia muito vaga. Aquilo dali não foi colocado num texto técnico ainda, quando for colocado num texto técnico vai para a relatoria da Câmara, que muito provavelmente é do PP, e que vai ter todo um jogo de poder ali no meio. É como pega quem estava comentando a privatização da Eletrobras antes de ser jogada à Câmara e vê o que saiu depois e vê se bate alguma coisa. Não bate, não bate porque tem muita coisa para acontecer. Então assim, a gente quando olha para esse tipo de coisa, a ideia de olhar ali, quando eu falo, acabou, se o fiscal ganha, ganha, é muito mais olhando a dinâmica de disputa política, de equilíbrio político de uma oposição com força na Câmara, do Lira perdendo poder, do governo com bravato e por aí vai, é muito mais olhando essa dinâmica de teoria dos jogos do que propriamente a específica proposta, por quê? Porque não existe ainda uma proposta específica, certo? Então assim, primeira coisa, por que eu falo grande parte das vezes aqui, ah, hoje, por exemplo, ah, é muito pânico em cima de pouca coisa, porque estão confabulando em cima de algo que não existe ainda, não temos ainda um texto técnico para o arcabouço fiscal. Então dizer se o arcabouço é fraco ou forte, sem ter nada definido, é simplesmente ridículo, você entende? Mas é assim que move o negócio das notícias consistentemente, é assim que move canal no YouTube, é assim que move as coisas em geral, certo? Você falar da dinâmica de como deve se dar a discussão e a negociação daquilo é uma coisa, você falar é negativo ou é positivo o arcabouço fiscal com base no que foi falado numa conferência sem o texto técnico, sem ter passado pela congresso, é meio complicado, né? Então assim, não acho que vale a pena esmiuçar ponto a ponto do arcabouço fiscal, porque a gente não tem a menor ideia de como aquilo ali vai ser recebido pelo congresso. A dinâmica toda da teoria dos jogos da coisa foi comentada justamente naquele bem, dizendo que o arcabouço fiscal é ganho e ganho, então eu vejo a gente numa posição bem mais positiva comparativamente com o que poderia ser, tá? Então pra gente eu acho que continuo vendo aí o direcionamento positivo, mas não acho que vale a pena discutir ponto a ponto de uma medida que nem tem texto ainda, certo? Então não tem a medida, não tem nenhuma carta de intenções, tem uma conferência comentada de intenções, então acho que é contraproducente, a gente perde tempo com algo que não tem nem forma ainda, tá? Então basicamente isso, eu falei um pouco mais, expliquei um pouco mais, porque isso daqui com certeza vai para as seleções, porque eu acho que é relevante falar e explicar esse tipo de coisa, tá? Por isso que se gera um pânico, oba, oba, muito agressivo, porque se fala de coisa que não se entende por não existir ainda, certo? Então não tem como comentar algo que ainda não existe, certo? No detalhe pelo menos.